Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de Logística e Produção, neste terceiro período do curso técnico de Administração. Meu nome é Virgínia de Paula Batista Carvalho e sou a responsável para trabalhar junto com você a disciplina Logística e Produção. Sou formada em Administração, especialista em Administração Pública e mestre em Economia e Gestão Empresarial. Atualmente, atuo como professora no IFES Campus Guarapari, mas desde 2002 venho lecionando em várias instituições de ensino superior, principalmente nas minhas áreas de interesse, que são Logística e Produção, Materiais, Qualidade, Economia e Finanças. Nessa nossa disciplina, você conhecerá e compreenderá a importância dos processos produtivos e da logística para as organizações, principalmente como geradores de vantagem competitiva. Conhecerá a história da administração da produção e aprenderá os principais conceitos de processos produtivos, entendendo a função produção nas organizações e a importância do planejamento estratégico e das estratégias produtivas como diferencial competitivo. Compreenderá o que é planejamento e controle da produção e a importância da qualidade nesse processo. Em Administração Mercadológica, você conheceu as formas de distribuição e a importância desse processo para as organizações, não foi? Agora, nessa disciplina, vamos compreender como tudo isso é possível, aprofundando mais no conhecimento dos conceitos de logística, suas estratégias e a relação entre o lead time e a logística. Para ajudá-lo no processo de aprendizagem, você terá acesso a uma postilha elaborada, tomando como base uma bibliografia muito específica de logística e administração da produção, que você poderá encontrar ao final da postilha. É muito importante a sua participação em todas as atividades de nossa disciplina e, principalmente, quero reforçar a importância do cumprimento dos prazos. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço!